Eu sou o João de Fibra, trabalho com capim-colanhão, faço cestaria, acessórios de moda. Então a gente vai estar ensinando a técnica desse colar e desse brinco, as técnicas de capim-colanhão. Eu tenho 50 anos, sou artesão desde os 13 anos de idade e levo a vida fazendo arte para vocês. Esse vídeo é um oferecimento da Gol e faz parte da plataforma Aproximando Distâncias. O objetivo dessa iniciativa é fortalecer o setor turístico e cultural nesse momento de pandemia. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho da minha realidade, do meu espaço de trabalho. Então vamos começar por aqui. Olha aqui a minha plaquinha de mestre, minhas medidas que eu desenvolvi para comprar o capim. Moro aqui em Novo Gama, uma cidadezinha do entorno de Brasília. Eu cheguei com 6 anos de idade, em 1976. A gente tinha uma natureza muito perfeita, né? A gente tinha um cerrado ainda bem completo, poucas casas. E a gente tinha riachos, tinha rios, né? Tinha baixadas, tinha várias coisas da natureza. Muita mata ciliar a gente tinha, mata de galeria. E a gente cresceu assim. Nesse momento de pandemia, é aqui que eu trabalho. Eu gosto muito de vir sentar aqui, porque eu gosto de televisão. Vocês observam, esse lugar onde eu sinto, ele já está fundo. Porque eu só sinto nesse local. E aqui eu passo o dia e às vezes até a noite trançando nesse sofá. Eu vou ensinar vocês a fazer, né? Um trançado básico de uma folha de um capim colonhão, pra fazer colar o brinco. Essa peça, ela tem que ser feita com três fios de capim. Os três fios tem que estar na mesma espessura e de preferência na mesma altura. Pode ser substituído por sisal. Fio de sisal, tá? E aí eu venho, quebro um capim. Eu falo quebrar, tá gente? Quebrar é quando você dobra o capim. Aí você quebra o outro capim por cima desse primeiro. E você gira, a mão vai girando. E você vai quebrando o outro capim. Eu quebro e giro, sempre girando. Esse contato com o artesanato foi a própria natureza que me instigou a fazer. Eu conseguia já visualizar figuras. Que é uma coisa muito, uma presença muito forte no meu trabalho, a questão dos animais. E a questão das flores, né? Eu sou muito fanático por essas coisas que retratam a beleza da natureza. Aqui entra a questão da modelagem. O formato que eu vou dando a folha. Os parâmetros da modelagem são três. Abrir, fechar e centralizar o capim. Chego aqui no meio, eu começo a fechar, fechar o capim. E aqui ela tá finalizando. Você vê que ela fez toda uma curvatura. Ela começou lá e veio finalizar aqui. Eu criei essa peça, que é como se fosse um grampo de cabelo. Você pega um arame de aço, dobra e prende as pontas numa madeirinha. Você faz o puxador. Eu vou puxando. E nunca deixar essas pontas entrar dentro do puxador. Essas pontas soltas aqui. Só essas aqui podem entrar dentro do puxador. Corto. E aqui eu tenho uma folha pra fazer um colar ou fazer um brinco. Aqui a gente tem esse espaço, que é a sala das lives. Que eu decorei, coloquei muitas peças nas paredes. Aqui tem a lojinha, onde ficam as peças pra quando vem turista, vem algum estudante de faculdade. Eu conheci a dona Antônia, que era a presidente da Associação dos Artesões do Gama. E eu era louco pra aprender a arte dela, que era com capim colonhão. Então, quando esse artesanato entrou na minha vida, ele já veio como um agente transformador lá quando era criança, que já foi transformando a minha relação com a natureza. Quando a gente tá com muito calor dentro de casa, a gente vem pra cá, coloca uma cadeira, aí a gente trabalha essa sombra aqui, as sombras do pé de manga. A gente vai precisar de 10 folhas de capim colonhão, 9 bolas de madeira, são 4 miçangas pequenas e 2 miçangas grandes. 2 terminais pra brinco, precisamos de 2 anzóis pra brinco, um fio de bonitinho, boa agulha de fio bonitê, essa agulha grande, tesoura e alicate. Tive muito medo de morrer e a técnica morrer também, né? A técnica não desaparecer. Mas aí surgiu essa luz no fim do túnel, né? Que é meu filho fazendo tudo a trajetória, né? Vamos fazer esse colar de capim colonhão. Você vai pegar um fio, aqui no caso é um fio de buriti, que eu compro lá do Maranhão, de outro artesão. E a gente vai comprando dos outros colegas pra poder ajudar a cadeia. Vou pegar minhas folhas e vou começar o processo. E vamos intercalando, ó. Uma bola, uma folha. Eu venho, dou um nozinho, eu chamo um no cego, mas um nozinho comum. Vejo a altura do meu colar, normalmente eu mesmo sirvo de modelo pra mim, dou um nó. Então aqui eu tenho um colar perfeito. A minha ideia é que esse trabalho se espalhe pelo mundo e que o mundo tenha o conhecimento do potencial desse capim, que não é um capim brasileiro. Ele é abrasileirado hoje. É um capim africano, mas que se tornou brasileiro, como a maioria dos nossos irmãos que vinha da África, né? Então agora eu vou ensinar vocês a fazer um brinco, né? Um brinco pra combinar com esse lindo colar. Eu vou enfiar essa agulha de trás pra frente. Quando eu fiz isso daqui, eu vou voltar essa agulha por dentro da folha. Só que eu não posso voltar pelo mesmo lugar que eu saí. Eu pulo duas casinhas, duas quebradinhas do capim e entro. E aí eu vou precisar de uma sementezinha pra poder fazer o acabamento no brinco, pra ficar bonito. E vai fechar o terminal do brinco. Vamos cortar o que sobrou. Encaixar no buraquinho do terminal do brinco. Então aqui eu tenho o brinco. Bom, pessoal, e eu gostaria muito de fazer um convite especial a vocês. Eu gostaria muito que vocês visitassem lá a lojinha da Gol, tá? Desse projeto. Porque lá vai ter o trabalho, não só o meu trabalho, mas de vários artistas do Brasil, vários artesões do Brasil. E dá uma passadinha lá, visita lá, dá um alô, vê o que dá pra fazer. E a gente tá aqui, tá? Muito obrigado aí a Gol por esse projeto maravilhoso. Gente, 10. Tchau, tchau.